Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal. Este vídeo é a continuação, digamos assim, do vídeo que eu fiz na semana passada sobre hábitos italianos, hábitos que eu adquiri. O vídeo de hoje é o contrário, hoje eu vou falar sobre seis hábitos italianos que eu não consegui adotar, que eu não adquiri, tá? Não dá, não deu, eu tentei, eu tentei, mas não dá, não dá. Vamos lá, o primeiro hábito é comer comida separada. Então, este hábito eu não consegui adquirir, tá, gente? Na minha casa, desde sempre, eu sempre comi um prato único, como no Brasil. Meu marido também, então, não tem esse negócio de primeiro, segundo, não sei o quê. Aqui na nossa casa é a moda brasileira, né? Então, não existe esse negócio de ficar horas e horas comendo, com todas essas etapas, essas preparações, não. Então, é uma coisa mais simplificada, como a gente faz no Brasil, né? Claro que, quando você vai comer fora, na casa de outra pessoa, num restaurante, é diferente, né? Você tem que seguir essas etapas. Mas, na minha casa, tudo é a moda brasileira, então... Eu não consegui adquirir, não consegui, nem tentei, né? Pra falar a verdade, nem tentei. Então, vamos lá, vamos ver qual foi o segundo hábito italiano ao qual eu não me acostumei. O segundo hábito italiano ao qual eu não me acostumei, e que eu não adquiri, é comer macarrão todo dia, tá? Gente, eu tentei, eu tentei. Por alguns anos, eu comia macarrão, 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 macarrão com atum, macarrão com salmão, macarrão com macarrão. Então, eu comia exatamente o que o meu marido comia, né? Só que, eu comecei a engordar, eu comecei a ter problemas de saúde e tal, tive colesterol alto. Eu vou falar mais sobre esses probleminhas que eu tive aqui em outro vídeo, tá bom? Senão, o vídeo vai ficar muito longo. No começo, sim, eu comia macarrão todos os dias, mas eu percebi que eu estava ficando bem fofinha, né? Então, não dá, gente, não dá, não dá, não dá. Então, eu voltei para o bom e velho arroz, né? Então, estou bem melhor agora, emagreci. Algumas pessoas notaram que eu emagreci, olhando os vídeos antigos. Eu emagreci 9 quilos, tá, gente? Só com dieta, só dieta. De vez em quando eu saio um pouquinho para andar, de bicicleta e tal, como eu falei no vídeo anterior. Mas, é basicamente dieta, tá? E, por falar em dieta, eu criei um novo canal, onde eu vou falar um pouco mais sobre alimentação. Qual é a alimentação que eu adotei para perder esses 9 quilos, tá bom? Eu vou deixar o link desse meu novo canal, que se chama Miss Abobrinha. Vou deixar o link aqui, embaixo, aqui, na descrição do vídeo, tá bom? Deem uma olhadinha lá, pode ser muito útil para vocês a informação que eu tenho para dar, tá? Deem uma olhadinha lá, por favor, depois. Então, vamos lá. Vamos ver qual foi o terceiro hábito italiano ao qual eu não me acostumei. O terceiro hábito italiano que eu não adquiri, que eu não consegui adotar, é tomar café. Café. As pessoas, aqui, elas não tomam café só durante o café da manhã. Aqui, as pessoas tomam café depois das refeições do almoço, ou, às vezes, até depois do jantar. À tarde, também, às vezes, café. Café expresso, só o café, sem nada, né? Só o café mesmo. Então, no começo, eu tomava por educação mesmo, café. Mas, é um hábito que eu nunca tive e nunca adotei, realmente. E acabei excluindo completamente o café da minha vida, né? Então, é um hábito italiano que eu não adquiri, tá? E estou muito bem obrigada. Então, vamos agora ao próximo. O quarto hábito italiano que eu não adquiri, que eu não consegui adotar, é comer pão, tá? Os italianos, eles são loucos por pão. Você vai a um restaurante italiano, a primeira coisa que a pessoa te traz é uma cestinha com pão. Pão, pão. Sempre tem que ter pão. Pão em todo canto. Aqui em casa, sempre tinha pão, né? A gente sempre tinha que ter pão. A gente comprava e congelava, porque não podia faltar. Só que, é um belo dia, né? Eu decidi cortar o pão, assim como eu eliminei o macarrão, cortei o pão também. Então, este é um hábito italiano que eu não adquiri. No começo, sim. Eu até tentei, até comi. Só que, como eu falei pra vocês, né? Acabei engordando. Então, tive que mudar a minha alimentação, porque não estava dando certo, né, gente? Falou. Para. Agora, vamos falar dos dois últimos hábitos italianos, aos quais eu não me acostumei, eu não adquirei. E são bem parecidos, aliás, são iguais aos hábitos que a Tatiana falou lá no canal dela, no Tati na Itália. Vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo. O quinto hábito é falar alto. Eu não consigo falar alto, não consigo. E me incomoda um pouco a forma como eles falam, porque eles estão sempre agitados, parece que eles estão sempre brigando, estão sempre com raiva. Então, os italianos, eles falam muito alto, né? Muito alto. Os decibéis lá, lá no teto. Então, às vezes, me incomoda um pouco. Toda aquela gritaria, eu fico, assim, desorientada. E eu não gosto muito de falar alto, né? Só que, às vezes, você tem que falar com eles no mesmo tom, né? Porque, senão, as pessoas não te escutam, né? Mas eu não gosto de falar alto. E é um hábito que eu não adquiri. Mas, quando precisa, né? Quando é preciso, você tem que... Infelizmente, né? Você está num país onde as pessoas falam gritando. Às vezes, você tem que levantar um pouquinho o tom da voz, né? Então, o sexto hábito italiano que eu não adquiri, que é igual ao hábito que a Tatiana falou lá, que é seguir a moda. Os italianos seguem a moda. Seguem, seguem tudo que a moda diz. Eles seguem. Se sair hoje a moda, que você tem que usar um tênis todo sujo, velho, rasgado, que parece que foi achado no lixo, todo mundo na Itália vai usar, tá? Não digo todo mundo, mas... Muita gente vai usar. Então, eles seguem mesmo a moda, né? Porque aqui, referência, né? Milão e tal, de moda. Então, sim, gente. Os italianos seguem muita moda e é um hábito que eu não adquiri, tá? Não adquiri. Estou bem assim, tá? Obrigada. Então, pessoal, este foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês não viram a primeira parte, vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Vou deixar também o link do meu segundo canal, tá? Mesa Bobrinha, se inscrevam lá. Vou deixar também o link do canal da Tatiana, do canal Tati na Itália. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mando um beijo pra vocês, um bacio. E te vediamo al próximo vídeo. Tchau, tchau.